Lá da Tomb Master, falando aqui e bora de volta com a série Resident Evil 4 Remake Beleza Beleza Bora lá Galera, é o seguinte Continuando nessa série Resident Evil 4 Remake diretamente do episódio passado, obviamente Onde teve uma cena fofa com a Ashley, galera Lembrando, você quer jogar esse jogo no seu Playstation 5? Pois é Tá rolando sorteio aí do Playstation 5 Tá patrocinado pela Next Level Muito obrigado, Next Level Então é só ir no link na descrição e seguir todos os canais parceiros, fechou? E participar do sorteio Não se esqueça, totalmente de graça Valeu Vamos lá então, galera Vamos continuar E parece que agora temos que falar com o Luis Serra Olha, tem uns quadros, cara Talvez esses quadros contem histórias dos antigos castelões Talvez tenha... Alguns desses quadros podem ser derrubados também, né? O bom do laser é que dá pra ver quando você... Quando um alvo... Era visível Tipo assim Sabe quando você mira no ganado do rei 4 clássico E a bolinha da... E aparece a bolinha da mira? Pois é, aqui também aparece Beleza, vamos lá, Ashley Estamos agora no labirinto, cara Só que estamos com a Ashley Não é possível que não vai ter com o Luis mais aqui no labirinto Não é, era pra estar sem a Ashley, mano Ou talvez vai aparecer os comidos com a Ashley mesmo Isso aí Deixa eu ver, deixamos alguma coisa pra trás Não, tá tranquilo Bom, vamos lá, né, mano Caraca, que lindo o grafo tá, né, cara? Às vezes dá uma... Ele ficou atento Tá aí Bom, que a gente vai pegar de volta daqui a pouco A coxa é pra esse lobos, cara Muito cuidado Boa, recursos Beleza Nada demais acontecendo até o momento O que vão ter aqui em cima? Vamos ver Hum Alguma coisa vai acontecer aqui Liberou umas bandeiras Tá, rapaz, pra que serviço, cara? Temos que abaixar, então, três bandeiras Beleza Ok Vamos lá, então Olha ali Olha, que legal, cara Olha a releitura Nossa, é a mesma coisa Mesma coisa do clássico Beleza Aqui não tem mais nada, né? Só pra conferir Eita, cacete Eita, cacete Como assim, cara? Como assim? Fugiu? Não é possível que ele não me viu, cara Meu Deus Que tensão Me dá espaço Sem problema Caraca Quando o Leon grita é porque O inimigo Meio que viu ele Brancada TMP TMP Ou seja O inimigo foi pra longe É bom que eles avisam, mais ou menos Quando eles não estão se sentindo inimigo Tá ligado? Mas agora Tamo ouvindo Do nada Caraca, bicho Do nada Tem aqui Um virote ali Ele abriu essa porta? Não Tá trancada A shotgun, cara Meu Deus Que tensão Vamos correr, vai Senão a gente vai ficar Aqui a noite toda Eu quero Mano, se a gente vai jogando sozinho Eu ia jogar bem tranquilo, mano Mas como eu tô gravando Vamos lá Senão também Tem que me aguentar Muito tempo Mas vocês não vão aguentar, né, mano? Ah, eu fui do outro lado ali Não teve absolutamente nada Então vamos pra cá WTF Mas chegou assim? Caraca, bicho Muito limite da vida Vamos usar essa última erva também Que a gente aproveita e já E vem a erva dos caixotes Tá ligado? Colado O problema é que o lobo Vem de vez, cara Vai, tem um caixote ali Meu Deus do céu, cara Para de respirar assim Meu Deus, cara Tem alguma coisa aqui Bom, o labirinto tá reimaginado, né? Com certeza vai ser totalmente diferente Eu tô ouvindo alguma coisa Ele vai sair dos matos, né? Fala a verdade Ele vai sair da parede dos matos Aqui temos que fazer alguma coisa? Não, aparentemente Aqui vai ter O lobo aqui Meu Deus Onde é que está? Essa é a armadura? Tá tentando quebrar a grade? Ele passou aqui Não passou, galera? Nossa Uma gaiola Que louco, bicho Ai, na moral Vamos Meu Deus É mais fácil assim Eu consegui matar um? Caraca Isso foi uma jogada de mestre sem querer Muito escuro Tudo bem aí? Sim O Leon falou É mais fácil assim? O que é mais fácil assim? Viu? Caraca Eles não estão muito fortes, não O quê? Ah, tá Mas ele levou dano, pelo menos Cadê o outro? Tava ali Oh Spray Xadrez Tabuleiro Esse é um dos tesouros favoritos do R4 clássico Sabia? Eu achei muito bonito esse xadrez, cara Vamos dar uma olhadinha? Eu achei ele muito bonito, velho Olha Cara Mesma pé Nossa Mesmo tesouro em HD Muito bom É um negócio que eu tenho quase nenhuma bala, velho Onde tá o virote, cara? Eu não consigo pegá-lo, assim Consegui Engraçado Beleza Segunda bandeira Já foi Inclusive Vamos ver se conseguimos ver algum lobo daqui de longe Não acho que eu não consegui ver Tô ouvindo um barulho E tá pra cá Ó, tá pra cá o barulho Bom Mas você só abre aqui, né? Fala a verdade Puta aqui, eu acho Não teve? Tô ouvindo Eu tô ouvindo, cara Ele tá por ali, velho Caraca, tá Mano, sério O labirinto dos comilos É o que mais É o que mais Mano, é uma das coisas que mais me dava medo no R4 clássico, cara Nossa, velho Sério O labirinto dos comilos Armaduras Regenerator Caralho Que isso, Linho Calma Nunca vi alguém falando isso Então pra cá, tá? Ué, mano Eu voltei, velho Peraí, cara Eu tô perdidaço nesse labirinto aqui Ai, caraca Meio Perdido Eu acho que pra cá eu não fui Eu tô ouvindo esses lobos pra cá Tá, calma aí Ó, tem aqueles bagulhos, mano Aquelas portas mesmo Também O labirinto tem aquelas portas Olha só Um tá aqui Outro ali O outro é aquele Só que Aquele lá eu tenho que ir por onde, velho? Lá em cima Vou tentar fazer bala de shotgun Se tiver Como? Tem Boa Boa É esse aqui Mas Mas a questão Aqui Ah, eu tenho que ir nessa torre aqui, ó Essa aqui é a que falta, tá ligado? Mas por aqui não dá É... não, não dá Se desse eu mandar Daria, né? Mas o Leon não... Assim, mas seria Teoricamente possível Ó, ficou um spray aqui, cara Valeu a pena voltar Pelo menos isso Peraí, mano, é do Salazar Eu tô ouvindo É esse barulhinho Eu não sabia Mano, é por isso que eu não sabia, tá ligado? Ele fica que nem a estado do Salazar, cara Assim, ó É por isso que eu não sabia Por causa que eu ouvi esse barulho Eu não percebi que era nada Não... Que era um bonequinho, tá ligado? Achava que era um barulho de cenário mesmo Nossa Depois eu vou fazer um guia de platina, mano Esse jogo aqui Tá, mano, ó Olha só Daqui nós conseguimos Começamos a... Tá, eu não vim aqui, ó Cara, eles tão morrendo muito fácil Tipo assim Poderia ser um pouco mais difícil Ah, tá Atendeu Ai, meu Deus O que que eu faço? O que que eu faço, mano? Abre O problema é que se eu atacar Eu acho que vai dar... Cara, agora que eu percebi Eu não ganhei uma granada maior Olha isso aqui Caraca, bicho Eu não vou usar agora, não Eu acho que se eu Atirar É desabro o portão Vai ter o forte Vai ter o forte Meu Deus Ashley Ai, caraca Vem Lascou, mano Esse, esse é foda Caralho Nossa Caraca Caraca Tem mais Entendi, mano Eu só errei esse caminho aqui Caraca Onde tá? Merda Meu Deus Um item Um item? Não Isso aqui só tá fechado mesmo Tá, vamos lá então Apareceu algum outro? Tamo ouvindo Peraí, tá dando a volta Nossa Como o som estéreo é bom, né, cara? Você ouve o som do lobo rodando você Você percebe? Tem que segurar Então você tem que ir lá, Ashley Pode ir lá Ah, tá Tem que mandar Ashley segurar Segura isso Tá Beleza Contrário Apareceu um lobo, sim ou claro? Calma, meu filho Tá indo pra onde? Calma Obrigado Fique tranquilo Beleza E? Terceira bandeira Será que apareceu uns zelotes aí agora? Vermelhinho, cabeça de bode Um outro vermelhinho Dá pra rir? Agora dá pra gente sair desse labirinto Olha só E aí? Mas não vermelhinho não, mas Caraca Aqui tá fechado? Oh, lascou Meu Deus Vai, Leon Corre Que droga, hein? Tranquilo, Ashley Tô bem aqui Calma Dê um jeito neles Au, que isso? Tô com a vida baixa assim Spray Cadê minha arma? Uau Lobo, do nada Não, não, pera Não, vai, vai Não, 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 não Eu apertei o botão errado, galera Apertei B em vez de F Caraca, mano Era me der escapado Ter usado uma flecha Nossa Ia dar certo, cara Tomara que ele tenha salvado Na parte da Ashley já Oi Beleza Vamos pular a cena E descer aqui já Vamos lá Dessa vez é bom Que vai ser mais tranquilo Para ele atrás da Ashley, cara Poxa, vocês estão de sacanagem Nossa Vai vir lobo agora Oh, chefe Caraca Um soco Que isso, cara Vai ser praga com certeza Não nasceu, cara Era um mestre Me empolguei um pouco Que? Calma é que tem cachorro Comilo ainda, hein Tem comilo ainda, Leon Fique tranquilo Vamos usar o Comilo, velho Junto Enfim, de nada Não vieram Subi Fica longe Fica longe a Ashley Será que eles não atacam a Ashley não, mano? Estão aqui por baixo Acho que eles fogem, mano Caraca Cadê eles, velho? Esta de boa Tranquilona, mano Tranquilona Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não estou conseguindo ver nada É Bom Vamos descer Meu Deus Não, 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 não Calma Não tem jeito Eu ia usar flash, mas Tem outro, tá? Pior que tem outro Não Nossa Ó, no rifle Não dá pra ver O drop Sim Bom Ok Esse barulho é o que? Não sei Vambora Fica perto Vamos lá, Ashley Vamos lá, vamos lá Recuperamos a Ashley Totalmente diferente, né? Tipo assim Oh Que coisa linda A quimera, galera A quimera Nossa Mas que safe room Linda, velho Isso é sala dos quadros Faca curta Bara de TMP O salão deve ser por aqui Essa é a área do mercador Nossa Que sala linda, mano Nossa Majestoso Dica mercantil Melhoria sublime Tenho boas novas, parceiro Andei adquirindo ferramentas de alta qualidade Agora posso fazer ainda mais melhorias sinistras daquelas suas armas E fazê-las cantar ainda mais alto Pelo preço certo, é claro Nos avisa se tirar interesse Agora, mercador Opa Missãozinha Destruir Medolinos azuis Azuis 4 Esses medolinos azuis e guitantes São uma praga E eu quero que sumam daqui Vamos mostrar pra que eles Não tenham medo de Vamos mostrar pra eles Que não temos medos E não vamos tolerar isso Beleza Vamos lá Cinco medolinos azuis Isso aqui é o que? Nossa É uma continuação, será? É uma saída, parece Nossa Galera Nossa Que mapa caprichado, hein Olha que coisa linda, mano Olha os adornos desse bagulho Majestoso Majestoso mesmo Gostei desse mapa, hein Bonito pra caramba Vamos ver E tem um tanto de tiro ali, né, mano Peraí Resgatei a Ashley Vamos voltar lá atrás Pra conseguir a Broken Naquele mapa Não, calma aí Vamos parar tudo e voltar Será que não dá mais pra voltar, cara? Nossa Se não der mais Lascou Tem ainda lobo vivo, cara Meu Deus do céu Dá pra voltar sim É bem aqui, cara Peraí Peraí Eu tô indo pro lugar errado Peraí Eu acho que é ali mesmo, é Meu Deus O God the fuck Armadura do nada Nossa Cara, muito foda Isso foi muito louco, véi Isso foi sensacional É assim que as armaduras Tinha que ser no 4 clássico Porque Elas tem plagas dentro delas, né, mano Bicho Bicho Quase esqueci de fazer isso, mano Eu vi a Broken Botando fora do Mercador, cara Se eu não tivesse visto Eu tinha esquecido, tá? Ainda bem que eu lembrei Tem que aproveitar e olhar também O que eu tô deixando pra trás do mapa, mano Aparentemente Tô deixando nada pra trás, mano Tem essas gavetas trancadas Lá atrás, mano Caixa com fechou quadrado Mas o que que é isso, cara? Que eu não consegui até hoje Gaveta trancada Cara Eu deixei umas coisas Muito loucas pra trás, mano E eu não sei como achar Tem que ter a chavinha, né? Eu não tenho a chavinha Tá vendo? Posso achar agora, né? Erva verde Cronologia da família Salazar A linhagem da família Salazar chegou ao fim Para curar a doença de Ramon Sua mãe, Catalina Convidou o demônio a entrar em sua casa Caraca Aqui está o registro do antepassado Que consolidaram Esta prestigiosa linhagem Primeira geração Conde Gregório O conquistador Gregório liderou seus homens Na erradicação do mal Que tomou o castelo Reconhecido por sua coragem Ele recebeu o título de Conde E foi incumbido A manter os demônios presos Pelas próximas gerações Os demônios devem ser as plagas Segunda geração Conde Hipólito O trancafiador Com muito esforço Hipólito Trancafiou a plaga De demônios Que emergiu do subterrâneo Ele sucumbiu A ferida Obtida Ele sucumbiu A feridas Obtidas em batalha Terceira geração Conde Gregório O arquiteto Movido por uma paranoia irracional Gregório Gastou toda sua vasta fortuna Em defesas excessivas Para o castelo E em engenhocas Estranhas e complexas Deve ser tudo isso Que aconteceu Que está aqui no castelo agora Que nós estamos passando Quarta geração Conde José Alonso O tranquilo Alonso Lutou para restaurar A honra da família Quinta geração Conde Alejandro O extravagante Decoração Jocoso Pô, que isso? Alejandro Ergueu um pátio Em um salão De baile Antes de sua morte prematura Sexta condessa Maria Isabel Ó Condessa A dama condessa Isabel Que foram a princesa Teve um longo reinado Antes de morrer aos noventa Isso Morrer Antes de morrer aos noventa Isso foi um Uma homenagem A Ana Elizabeth Sete geração Conde Diego O Severo Assim como sua predecessora Diego Era demasiadamente severo Ele foi morto Pelas mãos do demônio E Oitava geração Ramon Salazar Sua doença Deveria tê-lo matado Acaba assim, cara Tipo, conta a história Dos castelões E acaba Tipo assim Falando que Salazar Tem uma doença Deveria tê-lo matado Será que é essa doença, hein, mano? Cara Meu Deus do céu, cara Será que é a Brooklyn, velho? Não é a Brooklyn E do depravado Mas deve ser o suficiente Para comprar a Brooklyn Estátua sinistra Feita de ouro puro Caraca, mano O que é isso, velho? Isso aqui é muito sinistro mesmo Caraca É... Então é só isso É Aparentemente Não temos mais A Brooklyn Butterfly, mano Quanto será que isso vai? Hum Deve valer bastante É isso Cara, assim Eu tô indignado, mano Tô indignado Porque tem itens Muito importantes Pra trás, bicho Vou ver o que dá Pra me recuperar Antes de Antes de avançarmos Meu Deus O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? Isso é inesperado Cuidado com o clarão Mas não adiantou Mesmo que a palaga tá fora Não adiantou, mano É, você abaixa, né? Nossa Vou morrer Melhor morrer, mano O jeito que tá aqui Melhor morrer Que bicheira, bicho Cara, eu tô muito Forte Merda Merda Cara, não compensa Continuar aqui, cara Eu gastei muita bala, véi Ai, meu Deus Você tá bem? Melhor Não sei se compensa Continuar, cara Eu acho que vou dar um retrói Deixa eu ver aqui No caso Eu tenho que carregar jogo Só que eu vou voltar pra cá Tá ligado? Lá pro bagulho Ai, não Vou voltar não, cara Ô, meu Deus Essas armaduras Estão aqui Pra me Acabar comigo, velho Acabar com meus itens, velho Nossa, eu gastei uns itens aqui Que eu não Não precisava ter gastado Mas tá bom, vai Mais tem Deus Fadado Que diabo pra tirar, né? Então tá bom Tá complicado o bagulho, bicho Estamos ficando sem balas Temos que ter muito cuidado Falta vir mais Cara, enfim Eu só queria voltar pra ver O que eu posso recuperar, mano É Tá bom Parece que eu tô ouvindo mais Bichos Tudo que você pegou? Oi, mercador Você tem cheiro de combate em você, parceiro Caraca, você é tudo em lugares, né, cara? A Brookings ficou mais cara Como assim? Toda mercadoria tá em excelente estado Eu tô maluco? Ela ficou mais cara Acho que não, né? Deve ter sido esse preço meu sempre Ó, maleta maior, mano Que isso? Eu nem percebi isso Vamos pegar Turbinar Vamos arrumar a faca Com certeza Blacktail Poder de fogo Com 40 mil, cara Caraca, veio mais poder de fogo Pras armas, mano Interessante Vamos vender aqui, ó Tabuleiro Do ídolo Perúdo azul É isso aí TMP Kifli Nossa, cara É muito dinheiro Voltar de recarga Esse aqui voltar de recarga Vai dar uma boa Passagem também Vai ser isso, mercador Fique tranquilo Vamos ver se conseguimos Recuperar o que a gente Deixou pra trás Cara, parece que Passamos pela parte Do gigante ali Mas eu consigo dar a volta Cara, tem Enganadas aqui ainda Vem cá, meu filho Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, meu filho Gente, tá cheio de zumbi Aqui, cara Eles simplesmente voltaram, cara E aqui não abre, né? Olha aí Tá gastando faca não, mano Devolvemos os virotes E é nóis Vamos subir na escada? Tô, eu tô bem Vamos perto de mim Bom, vai ser um episódio De reexploração, então Tipo assim Porque eu voltei aqui Mas eu não sabia Que ia ter inimigos vivos ainda Vamos lá Usar o stealthzinho É bom que a gente ganha uns itens a mais Ó, mas tá vendo? Ficou um tesouro pra trás, cara Tem um tesouro aqui Que ficou pra trás Vamos pegar Cara, ficou um tesouro aqui, bicho Onde? Ah, lá não anda de cima, cara Não era o vento de ter descido, não Vamos lá, então Andar de cima Acho que daí sobe isso Ó Vai Sozinha, tá? Pô, eu podia ajudar, né? Na moral Nessa parte aí A parte aí Ajudar é uma boa Cara, agora eu quero voltar Falar bem a verdade, mano Cara, eu deixei pra trás O tesouro, cara Eu não consegui pegar Ó, devolveu todos Ó, devolveu todos É, vai, eu quero E aí Táia Maduco Vamos deixar ele jogar Pô, mano Ficou um tesouro pra trás ali, galera Foda Olha, bicho Tem um bagulho Olha Caraca, bicho Todos esses portões Dá pra quebrar, então Ali, ó Nossa Eu não percebi isso, cara Sério Não dá pra quebrar isso aqui também Eu tenho que achá-lo Peraí Dá pra descer aqui, cara Nossa Toda essa área Tava sem explorar Fiquei cuidado Peraí É por isso que o tesouro ficou Tá ligado? Cadê o peso desse, cara? Aqui Meu Deus Vem, Ashley Vem Tem um escudeiro ali, tá? Vou matar geral, mano Não, desculpa, Ashley Ah, vai te lascar, filha da mãe Opa, Ashley, viu? Eu que fiz merda Machucou? Não 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 Também não precisa falar não, né? Fala Tô bem Só isso Agora não existe essa Caraca, mano Todas essas áreas Dá pra abrir, cara Então dá pra me recuperar O que eu falei Que eu não Que eu deixei pra trás, ó Era lá o O tesouro Que ficou aqui Mas é na parte de cima É por isso que eu não tava achando É aqui o tesouro, cara Por isso eu deixei passar, velho Cara, leva o design aqui Tá outra coisa, hein, mano Você volta aqui Dá pra você fazer várias outras coisas Abrir novas áreas Que isso Sensacional Olha isso aqui Pra quem é explorador Tá vendo? O boneco do Salazar Já tô ouvindo, já Eu acho que realmente Aqui é pra você voltar Depois mesmo, mano Essa área aqui com a Ashley Tá ligado? Cadê, meu filho? Tá bem por ali, ó Tá, vamos dar a volta Oi, Salazudo Caraca, ficou só As perninhas Cara, legal que eles fizeram Uma 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 homenagem A robô do Salazar, né, cara? Cara, aquilo ali, velho Nossa Torre da Morte é ali, será? Tem uns lugares ali, tá ligado? Nossa, muito, muito louco Olha, tem mais mapas ali também, mano Caraca, mano Isso aqui é lindo demais, hein Aqui tá uma Delícia Vamos, Ashley Tá? Pra você aí Vamos continuar por enquanto Tem bala de shotguns Deixa não, Ashley Fica tranquila Você alcança Fica rápida Ele botou o meu nada a ver, tá ligado? A câmera Tá uma bugada Cuidado com o que tem aqui Não tô ouvindo ninguém Então deve estar tranquilo Aí Abaixa, Ashley Arqueiro, tá ligado? Não tem vez, né? Não tem vez comigo, não Dois tiros, mano Jogado pro lixo E é porque eu nem tenho muita Nossa Não faz isso comigo, não Cara O arqueiro Onde tá o contrapeso dessa porta? Deixa eu achar ela Tem contrapeso, mano? Essa porta? Deve estar na parte de dentro, então Vai cair, tá ligado, né? Cuidado Meu Deus, cara O cara levou um tiro na cabeça E não fordoou Você tá bem? Tô bem Sim Põe a mão, Ashley Desculpa Cuidado Tranquilo, Ashley Calma Peraí, Ashley Por favor Ah, dá pra chutar a escada Beleza Vamos descer aqui Cara, tá vendo? Eu tenho que ativar a alavanca Pra poder Beleza Mas ali eu já fui Pra parte de baixo Legal Nossa Muito bem pensado isso aqui, hein, cara Ah, não Mas se bem que É porque, tipo assim Se for Se essa alavanca For só Essas daqui Se essa alavanca Não for ligada Com as outras lá de trás Isso quer dizer Que na segunda vez Que eu vir aqui Obligatoriamente Eu tenho que fazer Esse caminho Eu não consigo descer Por ali Eu não consigo descer Aqui, ó Mas eu consigo fazer Esse caminho agora Que eu não consegui Fazer antes Caraca, isso aqui Isso aqui eu já vi Numa village, hein, mano Um bagulho desse Não foi não? Faz certeza Não, mas eu tinha vindo aqui Olha, tá vendo? Uma gaveta, cara Nós temos que achar Essa gaveta aí, cara Aí vai Tem algum lugar aqui, bicho Caraca, o que foi isso? Aí foi Ah, tá, mano Essa aqui não tá viva Não, ela já morreu Já, já dorpou os itens Mas ainda faz animação Beleza Aqui tem um tesouro Que eu deixei pra trás Ah, não Não é um tesouro não É uma gaveta Caraca, aqui, ó Tem que achar o contrapeso Dessas áreas, mano Da porta A gente tem que procurar E ver se acha, velho Onde você está? Onde você está, meu amigo? Em cima? Ué Bom, é o seguinte Tem alguém ali? Ah, tem ninguém ali não, mano Me matar Tem cara ali Três Quatro 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 Ah, precisamos deixar a vida da gaveta, mano Algo me disse que eu Estou deixando coisa pra trás, velho Peraí Toda essa porta tem um contrapeso Todas elas, mano Eu estou deixando o contrapeso delas pra trás Eu estou achando que essas partes aqui, galera É uma releitura da torre do relógio, sabia? Será que essas aqui não possuem contrapeso, mano? É, meus amigos Aparentemente Aquele portão ali não possui contrapeso, não Mas todos os outros anteriores a esse Possuem Então eu acho que deve ter sim contrapeso Mas em algum ponto Que eu não estou sabendo, tá ligado? Mas está tudo bem Porque nós já acessamos Eu acho que nós já acessamos todas as áreas Que aquele portão nos dá Olha só É verdade O portão está bem aqui, ó Não tem porquê eu acessar Eu já acessei aquela área daqui, tá ligado? É Tá bom Não tem porquê Não tem nenhuma área nova pra acessar, tá ligado? Abrindo aquele portão Não faz sentido não ter contrapeso Ah, mas aqui tem, ó Porque esse aqui é pra voltar Se eu quiser voltar Então esse tem Até aqui de volta Três virotes Todos os meus virotes Mas ainda ficou Mano, tipo assim Ficou ainda uma gaveta pra trás Gaveta dancada Se Eu tenho duas gavetas pra trás, cara Eu estou muito intrigado com isso Olha isso E um fecho quadrado, bicho Onde eu vou conseguir esse fecho quadrado Que eu não consegui achar, mano? Muito estranho Quase me faz pensar que A gente ainda vai achar mais coisas pra frente Mas é tão pra trás Que nós temos que voltar Que eu acho que É Eu acho que não é isso Eu acho que eu vou deixar Acabar ficando pra trás mesmo essas coisas Mano, tem um cachorro, mano Ainda tem um lobo vivo aí Não sei qual Mas tem Eu pudesse vê-lo de longe Com rifle Eu matava Mas eu não posso Ele fica escuro Opa Como assim, bicho? Deixou um caixote ali? Ah, não Não é possível Aí você mexe comigo Caraca, mano Tem várias coisas aqui, bicho Eu não tinha visto esse cantinho, mano Mas tá Também só isso Não creio que deve ter mais nada aqui, mano Pra falar a minha verdade Vamos atrás do comilo Só, né Tá por aqui Tá por aqui, mano Boa Antes de nascer a plaga Mas é Foi aí Agora acabou E Voltamos Cara, que contraste, né Olha essa porta Comparado com O que tá dentro, velho Matando Jesus, cara Cara, sim Eu espero não achar Uma chavezinha da gaveta aqui Seria muito Doido Eu ter que voltar tudo isso Fechado aqui É uma talha Tá trancada Ó Alexandrita Ó Você tá observadora, hein Minha filha E aqui o que vai ter? Nada Cara, que lugar lindo Olha esse mármore, velho Lugar aqui é caro pra cacete, hein Tipo de mármore As peças da quimera, galera Hum Interessante Vai ser necessário Tem um símbolo na parede Legal Olha a releitura das peças da quimera Mais um Mais controle de pestes Tem uma sessão do castelo Infestada de ratos Que estão roendo livros preciosos Mas aqueles hereges Não tão nem aí Por favor Alguém acabe com essas pragas Antes que seja atrás de mais Pedido Extermine todos os ratos Salão nobre Biblioteca Uma biblioteca aqui Cara, mano Vamos explorar tudo aqui antes Cara, que lugar lindo Nossa, bicho Olha isso Tá maravilhoso Esse lugar aqui, velho Vamos ver se não tá Aqui tá Sem palavras, mano Nossa, se deixar passar Se deixar passar, mano Vamos explorar direito Mas tem que ver Aqui vai ter quadro que vai cair, mano Não é possível que vai ter um quadro Que não vai cair E vai estar com dinheiro Tá ligado? Cara, esse local parece Nossa, mano Eles fizeram Um local Parecendo Uma man... Aparecendo um pouco Digamos assim O estilo do R2 Remake dos clássicos Com várias salas Com várias salas Tá ligado? Nossa, lindo demais Simplesmente esse local Está magnífico Ó É tudo por aqui, bicho Aqui Cara, com certeza A batalha das armaduras Vai estar por aqui Tá ligado? Aí não tem nem o que dizer Não dá Olha aí Alguma coisa deve chamar sua atenção Ah Olha outra coisa com feixe quadrado Hum Então quer dizer que Talvez Nós tenhamos que pegar os itens aqui mesmo, galera E depois voltar Pode ser Talvez eu esteja me apressando Vamos ver como que está o nome aqui, ó Caixa com feixe quadrado Ah, tá Então beleza Então é isso, mano Quieta o coração Eu voltei lá Mas não estou deixando para trás não, mano Eu acho Cara, esse mapa está muito bonito E está muita coisa para explorar, cara Temos esses daqui Temos outras coisas ali, cara Nossa Sensacional Mas esse episódio aqui Vamos deixar mais para exploração, galera Eu vou finalizar aqui Vamos fazer estando de tiro Para a gente conseguir Algum bônus a mais E isso aí, mano Aí esse episódio ficou mais para exploração mesmo A partir da manhã Nós começamos já A partir da manhã não A partir do próximo episódio Nós começamos já A explorar tudo ali Aquele salão, mano Olha que bonitinho, mano Essa imagem É uma pena que tipo Pô, mano Nossa Olha essa referência, meu nobre Que coisa linda, meu nobre Isso era para acontecer Mano, eu tinha quase certeza que a Ashley fazia isso no R4 clássico Porque quando a gente entra no estando de tiro Tem uma cadeira, assim E eu imaginei que a Ashley sentava na cadeira Mas não, mano Ela só fica em frente à cadeira lá Nossa, isso é muito legal Vamos ver de novo Vamos ver E ficou a referência, tá? Ficou a referência à foto dela do clássico Nossa Elegante Cara Vamos fazer aqui, ó Vamos lá Bora Valeu, Ege Muito obrigado pelo apoio Isso é bem legal Meu Deus Por que eu estou recarregando agora? Caraca, bicho Para trás Beleza, boa E olha lá Não Nossa, tem que ser no coisinha, cara Ah, sim Ele deve ter feito a música do estando de tiro mesmo, né, mano? A música do estande Foi incrível Droga Tá bom Ah Conseguimos um prateada Valeu, Ash Nossa, que legal, mano Bom, vai parte do jogo, né, galera Ó, estoque TMT, velho Muito obrigado O doguinho, velho Pô, é sacanagem Não Matei o Kiko, velho Matei o Kiko, velho Mal, parceiro Penalidade Muito legal Olha o que ele fala Caraca Caraca Isso foi trollagem Não, cara Nossa Nossa, eu fiz tudo errado, bicho É porque confunde muito, cara Incrível Não incrível não, Ashley Pelo amor de Deus Mas vamos lá Vamos usando vários exercícios diferentes Que a gente vai conseguindo Que legal Mano Os cara Uns guarda Uns pirata ali Com Sei lá, mano Dançarinos Olha isso Nossa, que delícia Pô, tem que sair do meio Nossa, que difícil demais Bônus Nossa, que legal, bicho Esse foi muito bom É um S? Aô Maleco De primeira, hein De primeira, hein Estou sem palavras Estou sem palavras É muito legal, bicho Mano Sei lá É muito legal O mercador A Ashley Te animando É muito legal, bicho Estou sem palavras Mas assim Ele podia estar aqui Ele podia estar aqui O mercador, né Ele podia estar realmente aqui Mano Existindo Caraca São vários? Não Ai, como eu odeio esses Kiko É que eles são da mesma cor Tá ligado Quando é a Ashley A Ashley era laranja Tá ligado Tipo assim Dava diferença Do cacete Não É isso aí É isso aí Bom Acho que É isso aí, galera No geral Estão em tiro É difícil, mano Mas já conseguimos Um bom avanço Aqui Conseguimos várias peças Ai, que fofo Que fofo Vamos colocar isso aqui Sei lá, bicho Vai lá Taca aí É meio que na sorte, né Parece Dom Esteban 15% de frequência de bônus De fabricação de cartuchos de espingarda Parece que eles não colocam uma coisa Que dá diretamente um bônus muito absurdo Tá ligado 100% de recuperação de vida Para todos os tipos de ovos Ah, mano Ganhei a galinha Eu nem ovos tenho mais Dom Esteban Dois Dom Esteban Ai, você me sacaneou, hein Mercador Quero meu dinheiro de volta Ó, temos mais uma coisa Para combinar aqui Boa Cara Legal demais Legal demais E o pior, sabe o que é? Nós estamos aqui no navio pirata, né Cara O que eu pensei Quando eu vi Essa sala aqui do Mercador É que parece um navio Cruzeiro Um Titanic Da vida Olha isso aqui Esse não parece? Quem é o nome do navio? Sei lá Pô, que... Nossa, mano Esse aqui é muito bonito Bicho Mas galera Então esse é o primeiro Por aqui Meu Deus Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Deixa o seu like Lembrando Dois episódios por dia Até zerarmos Galera Então acompanha com a gente aí Participe do sorteio do Playstation 5 Por você também pode ganhar O Playstation 5 E jogar esse jogo maravilhoso Melhor remake já, mano Já é o melhor remake Não tem o que dizer Eu já, mano Eu já tô com mais de 9 horas, mano 10 horas de jogo Sei lá E... Não tô aqui no castelo ainda, cara Mano, isso aqui no... No R2 Já tinha zerado já, mano No R3 nem se fala, né Então, mano É isso aí Tô colocando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Uma ótima noite Outro dia pra vocês E valeu Assim Eu tenho que achar agora A máquina de escrever, né Tenho que abrir o mapa, né Pra ver Ah, tá bem aqui no meio da sala Que burro Como que pode? Isso aí, achamos Valeu Tchau Tchau